Fala aí pessoal, aqui que fala Rose, no vídeo de hoje a gente tá trazendo o trailer oficial do Pop Policami capítulo 3. Foi mal por estar gravando isso daqui muito tarde, que eu acho que eu tava na praia, daí eu não consegui gravar, daí eu não sabia que isso... Que isso... É, que já lançou o trailer aqui. Então, o crédito tá aqui pra o Linton Dua, que eu entrei aqui no canal dele pra ver o vídeo, e só bora. Não há nada mais gratificante para a minha alma do que ser o motivo para a criança, para ser a spark que ignora todos os seus sonhos e seus sonhos. Nós tudo isso a esses filhos. Essa companhia e seus toys são nada sem eles. Por isso, é com enorme plenitude que, como o founder do Playtime Call, eu anuncio... Playcare, nosso próprio on-site ormãe. A criança nunca deve ser deixado unloque, nunca sem a mão de mão quando eles veem um monstro em sua closet. May Playcare bring joy, inspiration, e smiles to every child who enters these doors. Então é isso. Ó, uma coisa, eu acho que o capítulo 3, ele vai ser mais focado na história do protagonista do jogo, como que ele entrou pra lá, ou talvez até na história do Experimento 1006, até isso eu acho, deve ser mais focado o capítulo 3, focando tipo na história do jogo, como que ele parou ali, como que a carta veio lá no começo do jogo. Eu tinha achado um BR aqui, ó, cadê o BR? Português. Vendendo seu carro não tem que ser difícil. Obvendo uma oferta online do CarMax, isso é fácil. Obvendo uma oferta real no seu carro, em apenas 2 minutos. CarMax, caro de venda, reimagina. Ok, ninguém quer saber sobre Minions. Aqui tá em português. Não, não é isso. Então bora nessa daqui que... Tava em português. Crédito é pro Zector, vou deixar o nome deles aí no meu vídeo. Não há nada mais gratificante para minha alma do que ser a razão do sorriso de uma criança. Ser a faísca que acende todas as esperanças e sonho. Devemos tudo a essas crianças. Esta empresa e esses brinquedos não são nada sem ela. É por isso que com o enorme prazer de como fundador da Playtime, eu anuncio a Playcare, nosso próprio orfanato no local. Uma criança nunca deve ser deixada sem amor e sem uma mão amiga para segurar quando vira um monstro em seu armário. Pode a Playcare, a nossa creche, trazer alegria, inspiração e sorriso para todas as crianças. Para todas as crianças que entram nessa porta. Então isso daqui é a versão em português? Crédito pra esse cara? Mano, e o capítulo 3? Eu tenho certeza que ele vai... É, eu falei já. Mas eu acho que o negócio de Daisy, mano. Candy Cat, essas coisas. Provavelmente não vai estar lá, mano. Não vai estar lá Daisy, Candy Cat, o gato-abelha. Não vai estar lá. Mano, então... Eu provavelmente vou fazer uma live no capítulo 3. E é isso, né, mano. Avisando vocês aí. Espero que vocês gostem aí. E eu provavelmente vou fazer uma live. Falows.